A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Na sequência do discurso sobre o Estado da União, proferido pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em setembro do ano passado, o Comissário da Gestão de Crises anunciou recentemente a duplicação da frota aérea RESC-EU de combate a incêndios para a época de incêndios florestais deste ano, durante o décimo aniversário do Centro de Coordenação de Respostas de Emergência da União Europeia, em Bruxelas. A reserva de aeronaves RESC-EU de combate a incêndios para este verão inclui 24 aviões e 4 helicópteros de 10 Estados-membros, nomeadamente dois aviões ligeiros de Portugal. Além disso, cerca de 450 bombeiros ficarão de prevenção em França, Grécia e Portugal. Mantenha-se atualizado sobre a síntese noticiosa europeia em europediret-acores.pt e nas nossas páginas nas redes sociais. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Mantenha-se atualizado sobre a Europa? Legenda Adriana Zanotto